E no Vida Mais Leve deste sábado, traremos dicas importantes sobre os cuidados com a saúde da nossa pele e a estética também ao longo do tempo, além de falarmos das novidades em tratamentos para esses cuidados. E as nossas convidadas serão as médicas doutoras Luciane Zoletti e Renata Matia. Não é isso, doutoras? Estaremos juntos no sábado para contar para vocês como que um estilo de vida saudável pode trazer mais beleza. Esperamos vocês lá. Tchau.